No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, e um vídeo feliz né cara, um vídeo alegre, um vídeo após o Grenal, uma vitória, mais uma vitória, 10 Grenais aí, sem perder velho, isso aí, caramba mano, que coisa boa né cara, é bom ser gremista velho, é bom ser gremista, tu tá louco. Mas uma pergunta cara, uma pergunta que eu quero fazer a vocês, principalmente aos que me seguem, e alguns que foram contra quando eu falei que não era hora de demitir o Renato, quero perguntar pra vocês, é óbvio que vocês não devem ter mudado de opinião né, é óbvio que não devem ter mudado de opinião, tem gente aí mano, que nossa, queria a cabeça do Renatão, mas vocês viram que os caras entrando no time, o Grêmio, sem os desfalques que estavam, muda, viu que muda, cara, e tinha gente criticando até o Lucas Silva quando ele tava jogando antes, velho, é o que eu vou dizer, tem jogadores que estão se acostumando ainda ao ritmo brasileiro, sul-americano, Lucas Silva é um jogador que tava jogando na Europa velho, entendeu, e ele tá pegando o ritmo, e ele é um jogador muito diferenciado, eu acho que ele deve ser titular no time do Grêmio, um jogador bom velho, bom, essa partida dele foi monstruosa, os caras, ele, ele, desarmando, desarmando e muito, muito bem, desarmando muito bem, protegendo a bola, dando os lançamentos, gostei demais, como eu já tinha falado em outros vídeos bem anteriores, sobre o Lucas Silva, gosto muito do futebol dele, tá, e cara, o Rodrigues ali me deu uns sustos, deu alguns sustos, mas não comprometeu, cara, não comprometeu, quase comprometeu, mas não comprometeu, supriu bem aí a ausência do Jeromel, Kahneman, sem palavras, né, cara, não tem, Kahneman é o Kahneman, né, velho, botaram aí a Bel Hernandes e Tiago Galhardo no bolsinho, botaram no bolsinho, time do Grêmio veio com outra cara, por mais que teve ainda alguns desfalques, poucos, mas a gente já viu que o Grêmio precisa ter peças pra repor de qualidade, isso é notório, isso é fato, não tem como, igual, comparar com aquele jogo do Universidade Católica, que a gente jogou totalmente desfalcado, com os jogadores defasados, jogadores que não estavam nem acostumados a entrar em campo em partidas grandes como aquela, então não tinha, cara, desceram o cacete no Renato, né, mas era o que ele tinha pra usar, então, velho, é o que eu digo e continuo com a minha opinião, então, não é o momento de Renato Portaluppi sair em momento algum do Grêmio, em momento algum agora, entendeu, não tem como, mas, cara, pensa, se ele tivesse saído, quando vocês pediram pra sair, vocês, vírgula, né, algumas pessoas, pediram pra ele ter saído, a gente tinha perdido esse granal, velho, vocês tem ideia disso? A gente tinha perdido esse granal, quem sabe tinha sido eliminado da Libertadores, e assim aí aconteceu uma crise no Grêmio, entrar algum treinador que de repente nem ia se acertar com o Grêmio, cara, não é momento, não é momento, então, sim, vamos seguir, vamos esperar aí que sejam feitos boas contratações pro time do Grêmio aí ficar ainda melhor. A gente precisa do centroavante, tá, porque o Diego Souza, eu defendia muito ele, mas, cara, não tá dando, não é o cara pra ser o nosso centroavante aí na Libertadores, ele não tá resolvendo, não tá resolvendo, às vezes os caras, por mais que o Cortez tenha um probleminha em cruzar, ainda assim, cara, o Diego Souza não aparece muito, não tá aparecendo muito na área, velho, eu não sei o que tá acontecendo, ele tá lento, tá diferente, tá diferente do Diego Souza que te viu lá no início da temporada, tá, então, Diego Souza pode ser aí, sim, um banco, de repente, pra entrar, e, cara, então, já dei um resumão sobre isso, sobre o Grêmio, e agora falando sobre o centroavante, vamos falar dele, Edson Cavani, cara, esse é o cara que, mano, o Grêmio com ele ia conquistar muito o título, velho, na moral, é o cara que tá faltando ali, cara, o PP do lado ali, fazendo uma velocidade, lançando pro Cavani, meu Deus, cara, mas tu tá louco, tu tá louco, velho, e por que eu entrei no assunto do Cavani? Não sei se vocês ouviram na transmissão, quando vocês estavam assistindo aí o Grenal, foi falado, e eu confirmei, né, já tinha falado ontem sobre isso, mas agora é oficial, Soares é, sim, jogador do Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid não pretende continuar tentando o Cavani por questões de valores, vai tentar um jogador mais barato, que é o Raul, Raul, Thomas, Raul Thomas, então, é esse o jogador que, Raul, de Thomas, desculpa, Raul, de Thomas, é o jogador aí que o Atlético de Madrid tá procurando, tá, sobre o Cavani, então, o que temos aí de, a gente tem de esperança, é que sim, ele pode estar vindo, cara, ele pode estar vindo, não sabemos quando, temos até o dia 5 aí, essa novela vai até o dia 5, dia 5 ele vai decidir pra onde é que vai ir de fato, porque, se não for pra Europa, ele já falou que vai vir pro Grêmio, então, acredito que agora, como as portas estão se fechando pra ele, lá na Europa, ele vai vir sim, aqui pro Imortal, beleza? Mano, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz com esse resultado, na moral, eu tava, eu tava sério, até uns 80, 80 não, cara, eu tava até ali, não sei um tempo, 60, 70 minutos, eu tava achando que o Grêmio ia empatar, velho, até depois que o Grêmio fez o gol, eu achei que, sei lá, velho, que, sei lá, podia ter alguma conspiração ali, de eles terem feito uma combinação de resultado, mas não, cara, o Grêmio mostrou que queria vencer, cara, precisava dessa vitória, mostrou o seu futebol, mostrou que não tem, velho, aqui quem manda é nós, aqui no Sul e ganhamos, bem ganhado, cara, ele te mandando no jogo, ele te mandou no jogo, velho, ele te mandou no jogo, o Inter teve algumas oportunidades, mas o Grêmio mandou nesse jogo e o PP fez um golaço, fez um golaço, só não mostra aqui a imagem pra vocês, pra não dar nenhum tipo de problema aqui com direitos autorais, beleza? Mas isso aí, galera, eu peço a todos que se inscrevam no canal, quem não conhece ainda, isso aí ajuda demais aí pra gente tentar chegar nos 200 mil inscritos, tamo quase chegando lá, velho, tamo quase chegando lá, acho que a gente bateu os 193 mil, acho, deixa eu confirmar, se a gente bateu os 193, batemos 193 mil inscritos, muito obrigado a todos, bora lá, falta menos de 7 mil aí pra chegar nos 200k, velho, vai ser muito louco, e me segue lá no Instagram, que é MarlonNTG, e também lá no Twitter, que é no TagFoot, eu tô trocando bastante ideia lá com vocês, e ficando mais presente lá pra dar umas tuitadas, fechou, gurizada? Então é isso aí, um forte abraço, boa noite pra vocês, eu sei que, mano, a Grêmio Estado aí vai tudo dormir feliz hoje, tu tá louco, velho, a gente não empatou, mano, a gente ganhou, a gente ganhou o Grenal da América, a gente ganhou o Grenal da América na casa do Internacional, a gente ganhou o Grenal, isso é, cara, é música pros ouvidos, mano, eu vou dormir muito bem hoje, eu vou dormir muito bem hoje, ah, cara, muito obrigado aí a todos que estão assistindo, que estão acompanhando, que estão gostando desse tipo de vídeo, eu tô gostando muito de fazer, porque, cara, né, é o Grêmio, cara, é o Grêmio, não adianta, e vamos que vamos, que a gente tá aguardando aí, e Cavani, Cavani, eu sei que tu assistiu esse jogo, Cavani, eu sei que tu tá vendo meu vídeo agora, Cavani, vem pro Grêmio que a gente te espera, velho, a gente te espera pra conquistar a América, a gente te espera, vem conquistar a América com o Imortal, vem que vai dar bom, vem que vai dar bom, e vamos ganhar também o Mundial, chegou até rimar, e é com isso que eu vou dizendo tchau. Meu Deus, cara, eu sou muito rapper. Eu sou muito rapper.